A gente vai falar um pouco sobre o dia D, a Segunda Guerra Mundial, e certamente, eu como professor, as pessoas já entram na escola perguntando, quando vai ter aula de Segunda Guerra Mundial, ninguém tá nem aí pro restante do conteúdo que eles acham chato, então o negócio é guerra, todo mundo quer saber de guerra, e talvez porque a guerra seja essa briga de tubarões. Então na Segunda Guerra Mundial a gente tem vários tubarões brigando por um espaço, um tubarão alemão larga na frente de todo mundo, entre 39 e 41, e aí o negócio começa a complicar e preocupados aí talvez com alguns problemas que isso poderia causar no restante do mundo, os aliados, os tubarões aliados resolvem pensar em como parar aquela máquina de guerra formada pelo exército nazista, que agiu muito bem, fez muito bem o seu propósito na primeira parte da guerra. O dia D, ele é um marco dentro daquilo que a gente pensa na reta final da Segunda Guerra Mundial. O dia D, ele marca de fato a entrada de vários aliados, sobretudo americanos, na guerra. Lembrando que os Estados Unidos só entra na guerra oficialmente porque foi atacado em pre-hargon, e a partir daí mexeu com orgulho americano, e os caras resolvem de fato ir para a guerra, e aí quando eles entram na parada, os caras estão de fora, com outra perspectiva, todos soldados descansados, a economia não foi afetada, está tudo do bom e do melhor ainda, e aí tem uma mobilização tática que vai acabar culminando com o 6 de junho de 1944. Mas se falar no dia D, a gente pode, você pode assistir o recente dos soldados do New York, você vai ler muito do dia D ali. Tem um outro filme que é o nome da operação, a Operação Overlord, tem um filme com esse nome, você pode assistir. Tem um filme que fala sobre a vida do general Patton, que foi um general importante na Segunda Guerra Mundial. Então é legal a gente pensar em como o dia D foi construído. Como que você chega até o 6 de junho de 1944? E isso são coisas que às vezes passam batido, mas na verdade isso aí começou a ser planejado em 1942. Então dois anos antes, os aliados se reúnem, e aí você pensa em como fazer para você ter uma grande investida contra o exército nazista e impedir que esses caras ganhem a guerra. Uma das primeiras coisas que se pensa é, para eu conseguir atingir um inimigo tão forte quanto esse, eu preciso criar uma operação forte, mas que ninguém descubra. E essa é a grande questão de uma guerra. Quanto mais você consegue controlar as informações, quanto menos essas informações basam, ou se vazar a informação, que sejam aquelas informações calculadas por você, mais você tem chance de obter sucesso. E quando eles criam essa operação, a operação Overlord, eles criam várias outras operações debaixo dessa. E as duas operações que a gente vai fazer um recorte para discutir é a operação Bodyguard e a operação Fortitude, que são duas operações de desinformação. Então, como que eles vão pensar nisso daí? A ideia central da operação Bodyguard era você, justamente, ao longo desses dois anos, criar um exército inexistente, você criar divisões do exército que também não estariam ali, divisões de infantaria, divisões de bateria aérea, naval... Então, você teria que criar e mobilizar todo, milhares de supostos soldados, de supostas armas, para você conseguir entrar e atingir o seu objetivo. A Segunda Guerra Mundial, principalmente, ela é definida muito... Até alguém falou do filme de jogo de imitação, que fala sobre a máquina enigma e tal. Então, assim, os códigos de guerra são muito importantes na Segunda Guerra Mundial. Então, os nazistas implementam toda uma forma de recolher informações e você precisa reverter isso para eles não descobrirem as suas. Então, qual que é a jogada da Operação Bodyguard? Então, só para vocês terem uma ideia de números do que vai envolver essa operação, que vai combinar com a Normandia. Então, lá no dia 6 de junho, você tem um ataque aéreo com cerca de 1.200 aviões, um desembarque anfíbio com mais de 5 mil embarcações e mais de 160 mil homens marchando a pé, cruzando o Canal da Mancha para poder invadir. Entre junho, o início de junho e o final de agosto de 1944, mais ou menos 3 milhões de soldados invadiram ali através das praias da Normandia e entraram na Europa para conseguir combinar ali com maio de 1945 a rendição alemã, agosto de 1945 a rendição japonês e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, para eu conseguir movimentar um número tão grande de soldados, eu preciso que isso tudo seja muito bem armado. E aí é legal porque os americanos têm uma certa experiência, ainda no começo, de Hollywood. Os caras vão bater um papo com alguns produtores e vão pensar como nós vamos criar uma operação desse tamanho que vai criar essa desinformação. E você vai criar tanques de guerra falsos, os tanques de guerra eram infláveis, você cria aviões de madeira, você cria tanques que são totalmente oucos por dentro, você vai criar uma série de núcleos importantes, em lugares importantes, que provavelmente você poderia fazer um ataque para que você pudesse imobilizar as tropas nazistas. e você vai usar alguns recursos importantes, como, por exemplo, o general Potom. O general Potom é um general extremamente condecorado do exército americano, que estava até meio afastado do exército por alguns problemas de insubordinação, mas ele era um cara de respeito. Então você pega o general Potom, você dá uma divisão para ele, com uma meia dúzia de soldados reais, o resto ninguém existe. Você vai colocar uma série de tanques infláveis em alguns lugares estratégicos, para que esse general comande uma tropa que não existe. Mas por ser o general Potom, para você ter alguns homens de verdade, e pelo mapeamento aéreo, você identificar os tanques, porque você coloca dentro do tanque alguma chapa de metal, você coloca pedra, você coloca alguma coisa que fixe ele na terra. E com a leitura, que não é tão tecnológica assim, você faz fotografias aéreas e você olha, o cara está lá com tantos mil soldados, com tantos tanques, e você começa a criar esse jogo de desinformação. Então os alemães começam a receber essas informações falsas. Para que a informação seja mais real ainda, eu preciso prender alguns espinhões nazistas, e eu preciso fazer com que esses caras acreditem que essa operação é real. Então você prende esses caras, você deixa vazar alguma informação para eles, você deixa alguma planta de algum possível local de ataque ali meio que à vista, para o cara enxergar, e aí de repente você facilita a fuga dele, para ele voltar correndo para o exército alemão e passar as informações que ele acabou de ver. Eu preciso pensar em formas civis dessas informações também vazarem. E aí você vai ter, por exemplo, a BBC em Londres, ela vai fazer um concurso de fotografia com as melhores fotos do litoral francês. Então quem tiver foto do litoral francês, manda para a BBC para concorrer a um prêmio, quando na verdade você quer mapear todo o litoral com as fotos para você poder identificar onde você vai atacar, quais os possíveis lugares, quais os locais mais fáceis de você entrar, e quais daqueles que provavelmente os alemães não iriam esperar que isso acontecesse. Você vai mapear da Inglaterra através de um estreito, na Inglaterra ela vai chegar na Europa, o ponto mais próximo ali, são 33 quilômetros que separam a costa da Inglaterra na região de Dover, até a região de Padre Calais, que fica ali no norte da França. Então são 33 quilômetros de mar. Então você vai colocar uma divisão forte ali em Dover, você vai fazer ataques aéreos na região de Padre Calais, num local inclusive que nem era muito habitado, para não ter nenhuma baixa civil, para você criar a ideia que estamos bombardeando esse lugar, para nós conseguirmos preparar a invasão. Você mobiliza tropas enormes da Inglaterra até a região de Dover, para ficar todo mundo ali aguardando essa invasão. Enquanto por trás os aliados estão trabalhando nesse outro projeto, movimentando as suas tropas, atravessando a parte aérea o Atlântico, mobilizando toda a questão dos anfíbios, e para que o ataque chegue real. Uma das histórias que contam, e é bem interessante para essa questão do jogo de espiões, que tinha um velhinho, que ele tinha autorização do exército alemão, para caminhar pela praia, por uma questão de saúde. E esse velhinho sempre ia caminhando com o seu neto. E aí o velhinho é cego, e o neto dele falava tudo o que ele via. Fazia todas as informações, de quantos soldados tinham, de qual tipo de arma, quantas armas tinham, qual lugar que ele estava. E aí esse velhinho, cego, inofensivo, chegava em casa, contava tudo para a esposa, e ele não sabia que a esposa era uma espiã. E essa esposa passava todas as informações para o QG britânico, que repassava para o americano, e você então começava a entender que tipo de soldado eles iam enfrentar, que tipo de armamento eles iam enfrentar pela frente, e como eles poderiam desviar de tudo isso. A Operação Fortitude vai acabar entrando numa questão de desinformação através do rádio. Os alemães usam essa tática no começo da Segunda Guerra Mundial. Eles querem invadir a Polônia, a Polônia tem um exército, está fechada, está bem montada, e aí você cria uma estação de rádio falsa, e durante um horário da programação, um horário em que você tem um pico da programação, você simula um ataque naquela rádio, naquela região. Então o cara está lá narrando o programa, falando do programa dele, está discutindo o que está acontecendo, e de repente o cara começa a gritar, valor de tiro, e todo mundo acha que está tendo um ataque naquela região da Polônia, onde está tendo um rádio. E aí o cara vai começar a falar que está sendo atacado, que os alemães estão entrando, você mobiliza o exército inteiro para aquela região, e abre uma outra frente para os alemães entrarem e conquistarem a Polônia. Então da mesma forma que eles ludibriam para começar o ataque na Polônia, eles também passam por isso dentro dessa perspectiva. Então os rádios começam a difundir uma série de informações, passando a localização de Pádio Calé, como a principal da invasão, e você movimenta todo o exército, ou boa parte do efetivo militar alemão, para aquela região. Lembrando que pouco antes do dia D, a Alemanha tinha tentado invadir a Rússia em Stalingrado, e tomaram um couro do exército vermelho. Eles invadiram, eles precisavam invadir, porque a Alemanha, a grande força da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, era o exército mecanizado, então eram as tropas mecanizadas, e eles precisavam de petróleo. O cálculo era que em três anos ele conquistava a Europa, ele não conquistou a Europa em três anos. O petróleo começou a acabar. E aí a famosa Blitzkrieg alemã não estava mais dando certo. A Blitzkrieg era, ao mesmo tempo, ataque aéreo, ataque anfíbio e ataque por terra. Então você atacava ao mesmo tempo dessa forma, era um ataque massivo, e você conseguia minar as forças inimigas para depois uma marcha para completar a conquista. Eu preciso de petróleo. Isso força a Hitler a invadir a Rússia, num erro de cálculo absurdo, dentro do inverno, e aí, em Stalingrado, eles acabam perdendo e vão sendo empurrados de volta ali para o Oeste. Com a invasão pela Normandia, eu empurro eles para o centro da Europa, e eu começo a criar, então, um mecanismo para encurralar os alemães na Alemanha. Então, o dia D, ele é uma tática que começa a ser elaborada dois anos antes, é extremamente arriscada porque envolvia milhares de soldados, e se isso não desse certo, provavelmente a guerra se arrastaria por mais quatro, cinco anos. É o cálculo que os historiadores fazem. Então, ao invés de acabar em 1945, você teria arrastado isso até quase 1950. E aí você teria uma outra questão. Da mesma forma que os alemães tiveram um revés significativo em 1941-1942, não conseguir completar a Operação Overlord significava que você teria um revés enorme e isso poderia fortalecer o exército alemão de novo. Então, você ficaria uma incógnita. Acredita-se que os aliados venceriam a guerra de qualquer forma, mas você não sabe como seria a reação do exército nazista tendo uma vitória tão significativa como essa. O Winston Churchill diz que essa foi, de fato, a maior operação já criada dentro da Segunda Guerra Mundial e, de fato, pela quantidade de aviões, de tanques, de anfíbios. Você tem, inclusive, a adaptação de vários veículos. Então, é um tanque comum que vai acabar virando um tanque para destruir mina, é um tanque comum que vai acabar servindo para cavar buracos, para poder proteger os soldados. Então, você modifica a forma dos tanques para você ter um impacto maior. Então, essa genialidade toda que envolve o dia D, os antecedentes do dia D, é que fazem com que ele acabe obter um sucesso. O sucesso é tão significativo que, mesmo depois da invasão da Normandir, mesmo depois de dias de batalha, o exército alemão não movia suas tropas da região de Pá de Calé, porque eles acreditavam que, em algum momento, os caras iriam invadir por ali. Então, você cria uma divisão no exército que está enfraquecido pela derrota em Stalingrado, que está enfraquecido por uma questão da tropa mecanizada, você divide esses caras em dois locais, no mínimo, em Pá de Calé, na região da Normandia, e mesmo com o curso da guerra andando na região ali, os caras não se moviam de Pá de Calé, porque eles tinham medo de um ataque acontecer por ali e eles conseguiram invadir pelo norte também. Então, foi tudo muito bem elaborado, estratégias muito bem feitas, que passa desde a inteligência militar ao apoio de Hollywood, ao apoio de generais como o Paton, que não era fácil para ele se submeter a esse tipo de operação. Isso foi um problema que o exército americano teve que lidar, até você pensar no número de homens que seriam sacrificados no desembarque da Normandia para você conseguir atingir o seu objetivo final. O dia D, quando de fato ele começa, na prática, ali no desembarque, no dia 6 de junho, ele é só a etapa final de um plano que começa a ser elaborado dois anos antes. Então, numa guerra, seja ela qual for, seja ela em qual esfera for, com quais tubarões forem, ela é planejada com antecedência e você prevê um possível resultado. Nesse caso, foi um resultado que foi satisfatório para os aliados. E se nós estamos hoje discutindo o dia D, é porque os aliados venceram. Porque se eles não tivessem vencido, talvez nós estaríamos hoje aqui discutindo como o exército nazista venceu os aliados no dia D, e provavelmente os rumos do mundo teriam sido outros a partir desse revés da guerra. Então, sempre pensem nisso. Qualquer guerra que você trave, seja uma Segunda Guerra Mundial, seja uma guerra cotidiana, a estratégia é fundamental para você conseguir atingir o seu objetivo. Sem estratégia, e muitas vezes sem a desinformação, você não consegue atingir nada, e foi assim que, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial se desenrola até o seu final de 45. E aí vocês sabem o que acontece no dia D. Valeu! O que a gente mais deseja Mesmo não sabendo bem do que se trata Tudo que é sorriso de felicidade A gente encontra no mesmo lugar